WP Minibus apresenta Caio Apache VIP 2, ônibus de Belo Horizonte, Minas Gerais, personalizado com a linha escolar e com a faixa escolar, dois modelos diferentes, porém aí bem bonitão, esse aqui com a máscara toda prateada para vocês, do jeito que o cliente pediu e também aqui no farol traseiro, esse aqui modelo aí original também idêntico. Lembrando, material utilizado, papelão Paraná 2mm, a pintura adesivo em vinil e rodas em resina que giram livremente, interessados aí é só encomendar com WP Minibus, fazemos a sua encomenda, é só chamar aí no nosso canal.